é porque essa aí não é lenta né tu tá parece que tem um e ponte matei ponte nada tem um em cima do ar aqui tá matar ele agora aqui morreu meu deus aí onde você tá não vai macumba aí vai macumba aí e os dois andando problema não é os dois cara olha isso ó 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 ai o cara já tá aqui velho que que tá fazendo aqui cara é foi ele vai mover você vai morrer comigo e eu tô cego cara cara me bangou viado o mistério né é um ponte aqui tem um ponte aqui batei mais um é um boneco vitorioso aí tá ligado tem um cara aqui no avião como é meu deus no verdade esperar o idiota joga lá ele é o c4 talvez é que pariu mano graças a deus cabelo a job dessa velharia porra não aguento mais procurando o zp mais barato que a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição não fica chorando aí não eu ia logar na alcaida filho toda vez que assista elas fala isso como é que eu não vou saber crânio do mal pega essa tabelada então e e continua no shift cara eu não entendo até hoje os caras do crossfire eles atiram e deixa a mira do do bagulho subir sozinha cara e aí eu matei bem mais um e tem um ver comigo aqui mas tem uma que eu não posso ficar passando que a pouco é dia das mães aí você tá nessa prima e aí e 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 aí e aí e aí e aí 30 do paizão em casa baby mas sendo bem honesta com você tipo sem querer tirar tá ligado porque senão você vai passar raiva você vai cair por lenda de novo e se você tá almejando tap 100 você não vai conseguir pegar não viado nessa temporada não e 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 tá esfregando o cu em mim cara eu já puxou me quimba cara mais um mais um tem mais aí eu tô aqui no mequimba ainda cara c4 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 quando acaba a temporada tem mês que vem todo viola ainda é o que o boneca dele morrendo de ladinho cara B site sofrendo com oscilações em seu ping no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho a plataforma também oferece a ferramenta turbo games e o boost fs onde irá retirar todo o atraso do seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor acesse a descrição e utilize o meu cupom pica do pãozinho né cara morreu morreu meio também meio também é isso aí Guilherme para que essas brisas velho cada um é cada um é o microfone ativado e o que é que é que é que é que é bom de bosta na vez tem quando é que é a doze a mano meio sem ter tirado o cara o cara me deu o cara foi com o teto Tem conecte B, velho. Dois. Vai em frente, direita. Dois lentes invisíveis. Não é ensinado a mesma coisa. Ah, é? O lente invisível funcionava. Funciona assim, cara. Funciona assim. Vai lá, confia. Mas corrente triple, né? Cara, funciona, cara. Fiz o teste, ó. Porra, mas teu teste passou pelo imetro. Aí, desceu. Deixe o balde, matei. Take back all mission success. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. Um rất încruză. Mix wayHHHH comentariu,